Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Veja no Jornal da Record. Varejo deve deixar de faturar quase 16 bilhões de reais com feriados este ano. PGR e Corregedoria Geral regulamentam compartilhamento de dados no Ministério Público Federal. É agora no Jornal da Record. O Jornal da Record teve acesso ao laudo do IML sobre os corpos das vítimas do acidente provocado pelo jogador de futebol Marcinho. Os detalhes com a Renata Loures. Boa tarde, Renata. Oi, Giovana. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos. Olha, o laudo do IML mostrou como foi o impacto do carro com os corpos do casal. Maria Cristina José Soares, de 66 anos, e Alexandre Silva Lima, de 44, tiveram uma série de fraturas e de ferimentos. Os dois foram atropelados na Praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio. Marcinho não parou para prestar socorro e disse que estava trafegando a uma velocidade de 60 km por hora. Ele vai responder por duplo homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar. Giovana. Obrigada pelas informações, Renata. O varejo deve deixar de faturar quase 16 bilhões de reais com os feriados deste ano. Assunto para o Lúcio Sturme. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Giovana. Olha, esse valor é como se todo o comércio do país ficasse fechado por três dias seguidos. De acordo com a estimativa, o setor que mais vai sofrer é o de supermercados, com um prejuízo em torno de 8 bilhões de reais. Segundo a Federação do Comércio de São Paulo, serão 12 feriados nacionais em 2021, e em quatro deles devem ocorrer aquelas emendas que juntam o feriado com o fim de semana. Giovana. E aí muita gente acaba viajando. Obrigada, Lúcio. Luiz Almeida, pesquisador da Universidade de São Paulo, e Jamal Suleiman, infectologista do Hospital Emílio Ribas, foram os entrevistados da LiveJR de hoje. Eles falaram sobre a vacinação contra o coronavírus. Eu acho que é importante para que a gente possa proteger rapidamente um contingente muito grande de pessoas que estão vulneráveis, são suscetíveis, porque o vírus circula com uma violência, com uma velocidade muito alta. A LiveJR é transmitida ao vivo na Record News, no R7.com e nas redes sociais da Record TV. A Procuradoria-Geral da República e a Corregedoria-Geral do Ministério Público Federal assinaram uma portaria que regulamenta o compartilhamento de dados. Boa tarde, Nathalie Machado. Oi, Giovana. Boa tarde. Boa tarde a todos. O objetivo é dar mais agilidade às investigações. Os dados vão ser digitalizados e registrados no sistema interno. só poderão ser compartilhados se houver pedido formal do procurador responsável pelo documento ou então por outro membro do MPF interessado nas informações. Giovana. Obrigada pelas informações, Nathalie. E outras notícias no Jornal da Record, 7h50 da noite. Meia-noite e meia tem mais Boletim JR. Bruno, é com você. Bom fim de semana.